Tomb Raider é um videojogo de ação e aventura. Tomb Raider é o quinto produzido pela Crystal Dynamics. Foi publicado pela Square Enix em 5 de março de 2013 e Microsoft, Playstation 3 e Xbox 360. Ao primeiro de uma nova continuação, o jogo está definido para não fornecer nenhuma correlação com os lançamentos anteriores da série, sendo um reinício que dá ênfase às origens culturalmente influentes do personagem principal, que é a Lara Croft. A história decorre em Yamatari, uma ilha onde a protagonista e seus amigos naufragaram. Lara tem que salvá-los, além de ter que lutar contra os habitantes e os perigos naturais da ilha. A jogabilidade foca-se mais na sobrevivência e na ação, embora também se possa usar exploração para conhecer Yamatari, revisitando locais ou tentar completar missões secundárias, como as tumbas de desafios opcionais. Uma coisa que nos empurra... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oh, meu Deus. 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 Oh, meu Deus.